Meninas, tudo bem? Hoje o vídeo é um vídeo de comprinhas para o ar. Eu fui em duas lojas, do Extra e na Havan, comprar umas coisinhas para casa, porque a maioria das minhas coisas já estão desgastadas e já está na hora de renovar as coisas novamente. Gente, então é uma lojada. Eu comprei esse negocinho de limpar o banheiro, e assim, tudo de cupcake, aquelas escovinhas. Eu tenho um de inox no meu banheiro, só que ferrujou todo, apodreceu. Acho que pelo fato, às vezes eu coloco candida, não sei, gente. Eu sei que ele enferrujou, ficou horrível, e eu quis trocar e comprei esse daqui, eu paguei R$14,99. E eu achei lindo, muito fofinho com essa estampa, muito linda. Comprei esse piniquinho, ele é musical, ele toca musiquinha quando você aperta o nariz. Eu não vou apertar agora, porque eu já estava gravando o vídeo e apertei e a Miriam ficou doida batendo na porta, então eu não vou apertar agora. E ele custou R$15,99. Eu comprei também, que eu esqueci até de pegar aquela tampinha de vaso, só que ela não se adaptou. Aí eu vou tentar ver se eu tiro a folginha dela aqui, e passo depois ela para aquela tampinha que se encaixa no vaso. Então, eu comprei esse piniquinho, com a Miriam. Aí, na Avan também, eu comprei umas toalhinhas que eu estava precisando. Aí eu comprei toalha de rosto, porque o meu lavabo fica para fora do banheiro, então ele fica num rolzinho que tem aqui perto do meu quarto. Então, a toalha que fica pendurada, é a primeira coisa que quem entra ver é a toalha. Então, eu gosto sempre de deixar uma toalha fofinha, bonitinha lá, que é bem mais interessante. Aí eu comprei essa aqui, que é um rosa assim queimado, e ela é toda com ursinha e zebrinha, e eu paguei nela R$6,99. Eu achei muito baratinha, e ela é de uma boa qualidade, e ela é da marca, da marca Avan mesmo, ó, fabricação da loja. E custou R$6,99, ó, bem grandinha, ó. E eu adorei, eu comprei esta, comprei uma marrom, com ursinha também, ó, bem bonitinha. E comprei essa aqui, é bem, essa aqui é bem felpuda, bem grossinha. Gente, acho que isso aqui nem é toalha, gente, deixa eu ver. Deixa eu ver se é toalha isso aqui. Ah, tá, é toalha de rosto assim. Nossa, ela é tão grossa que eu achei que ela fosse um tapetinho, aqui esse tapetinho de banheiro. Gente, ela tá parecendo um tapetinho de banheiro. Sério, isso aqui é toalha, mas tá muito grosso. Acho que é rosto, LED, rubi, acho que é assim. Acho que é de rosto, a qualidade é muito boa, tá bem grossinho. E é linda, ó, com flores. Olha que linda, é uma mulher, ó. Mulher assim, com rosas. Comprei essas três, comprei... Ai, gente, tô com uma cara de cansado e esse calor absurdo, gente. Então, não reparem, ignorem. Comprei esse... Ai, eu falei, as toalhas eu paguei R$6,99. Comprei esse negocinho de colocar na mesa. Ah, é fundo de prato, mas eu não vou usar como fundo de prato, não. Vou usar como centrinho de mesa na minha cozinha. E assim, eu achei muito gracinho esse... Esse bule. Dá até pra colocar assim, ó, na beirada do fogão. Ou coloca desse lado, ou coloca desse. É mais pra enfeitar que eu comprei, meninas. Pra deixar na cozinha. Aí tem esse... Ó, que gracinha. Um bolinho com uma caneca. E... Isso aqui. Fundo de prato, né? Sei lá o que é isso aqui, gente. A gente coloca num... É, eu acho que a gente diz que seja pra colocar assim, né? Assim, ó. E eu vou usar no fogão. Comprei essa toalhinha que eu achei muito linda. Ó, quadradinha. Da mãe da minha mesa. Paguei R$7,99. Ah, esse aqui eu paguei R$2,99, ó. R$2,99. E essa aqui eu paguei R$7,99. Que eu achei linda a estampa. Maravilhosa. E é uma toalhinha, ó. Muito linda. Comprei esta. Também na... Ah, vamos. Comprei dois jogos de copo. Fiquei aqui em casa, sabe, né? Com criança. Vivo quebrando copo. É desses simplesinhos, assim, ó. Pro dia a dia. Ele é meio listradinhos. E eu comprei dois deste. E eu paguei R$9,90 em cada. Deixa eu ver. Ah, o outro aqui. Comprei dois. Eu tenho um. Comprei também... Dois potinhos, assim, de cupcake. Bem fofinho, ó. Porque eu gosto de armazenar os alimentos aqui em casa em potinhos. Eu acho que fica bem prático você colocar biscoito ou alimentos dentro de potinhos, assim. E eu achei lindo esses, ó. Eu tenho um menorzinho. Que é essa mesma estampa. E esse aqui eu paguei R$8,99 em cada, ó. R$8,99. E é muito lindo. Aí lá também eu comprei... Deixa eu ver se tem minhas coisas de lá. Acho que não. Acho que acabou. Comprei essa espátula. Que eu comprei e me arrependi. Depois eu vou falar pra vocês porquê, ó. Paguei nela R$7,99. Comprei amarela. Comprei este pincel pra untar as coisas. Paguei R$5,99. É assim. Comprei esse... Meu Deus, como é o nome disso aqui? Batedor de ovos. Paguei R$7,99. Nossa. E comprei essa outra espátula de silicone aqui. Vermelhinha. Paguei R$5,99. Isso foi o que eu comprei lá na Ava. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de lá. Não, não tem. Aí eu fui no Extra. E comprei umas coisinhas, gente. Que eu fiquei louca quando eu cheguei lá. Me arrependi. De ter comprado na Ava. Certas coisas. Comprei. Ai. Gente do céu. Que nó é esse. Comprei. Esse pegador de macarrão. Preto com branco. Os da minha cozinha era todo roxinho e tal. Só que daí, gente, fica muito feio. Muito feio mesmo. Lógico que depois de quase três anos que eu tô trocando, né? Não vou ficar trocando assim. De repente, compro um, troco não. Uso bastante. Quando tá feio. Aí eu vou lá e troco. Eu comprei esse aqui. Da marca Invicta. Eu acho boa porque eu tenho garrafa térmica dessa marca. E nunca me deu problema. Eu acredito que esse aqui seja. Eu comprei o preto pra massas. Custou R$7,99 cada. Comprei a concha. O pegador de arroz. E a colher de pegar carne, né? Pra pegar as coisas. E eu comprei esses quatro. E foi R$7,99 cada um. Ele é tudo assim, preto com branco. E eu achei muito bonito. Eu espero que dure. O outro é bem mais simples que eu tenho. E durou quase três anos, meninas. Ai, deixa eu ver aqui. E eu amei. Eu comprei esses quatro. Aí eu fui no extra. Gente, eu me arrependi demais. Eu comprei essas espátulas. Que é basicamente a mesma. Que eu paguei na Ava. E eu paguei nessas R$7,99. E tava no extra essas aqui. Por R$3,99. Nossa. Gente do céu. Eu fiquei com uma raiva. Eu dava pra ter comprado duas. Eu comprei outra. Porque assim, só tinha amarelo e verde. Então, eu comprei mais uma amarela. Que eu gosto de amarelo. E uma só verde. Porque eu não sou muito fã de verde. Comprei uma amarela. Comprei uma amarela. Comprei este pegador de sorvete aqui. Não lembro agora. Acho que foi R$6,99. Comprei o vermelhinho. Não tinha rosa. Não tinha nada dessas coisas rosas. Senão teria pego tudo rosa. E... Porque o meu de inox quebrou. Aí eu comprei de plástico. Pra ver se dura mais. E comprei também. Esse... Rodinho. Da marca Plastil. Eu gosto muito dessa marca. Cinza, sim. O que o meu é de... EVA. E ele já tá ficando com bolor. Então, tem sempre que trocar. E esse aqui é a borracha não em bolor. Tá dizendo aqui. Então, pra mim vai ser legal. Aí eu comprei esse cinza aqui. Aí tem que ver só se isso aqui desencaixa, né? Porque isso aqui dentro fica horrível. Mas... Bonitinho. Aí no extra também. Aí eu comprei esse lixinho. Que eu achei que foi um pouco caro. Talvez se... Eu andasse um pouco mais. Eu achasse mais barato. Mas como eu não tava afim de sair caçando. Eu vim lá e comprei. Eu comprei esse lixinho aqui. Eu paguei R$27,90. Eu achei um pouco caro, gente. Porque o Dinox tava por R$25,00. Mas eu quis comprar de plástico. Como eu falei pra vocês. No meu banheiro é tudo Dinox. No meu banheiro é um Dinox branco. E... E ele... E ferrujou, sabe? Não deu certo lá. Também quase três anos. Negócio lá, né gente? Aí eu decidi comprar esse aqui. Vou colocar no banheiro. De plástico branco. E... Acho que vai ficar bonitinho. Eu comprei ele. Eu vou tirar depois esse adesivo. E eu achei ele grandinho. E eu achei ele grandinho. Porque... O outro que eu tenho é muito pequeno. E tá... Enferrujou. Aqui embaixo. Enferrujou na beirada da tampa. Então... Eu comprei esse aqui. Paguei R$ 27,90. Lá no Extra. Aí no Extra também eu comprei... Esse... Negocinho pra cheirar a casa. Que eu adoro. Que é da marca Secar, né? Sensacional. Eu adoro. Eu já uso o negocinho de Bolor. E ele é um cheirinho muito bom. Ele é sensação e sensual. Óleo de Essência Afrodisíaco. E eu paguei nele... Gente, não lembro. Acho que foi R$ 12,00. Não. Acho que foi R$ 14,99. Isso. Comprei esse. Comprei isso aqui. Que isso aqui é muito útil. Que é aquele negocinho de você... Passa assim. Vai tirando todos os pelinhos da roupa preta. E eu tenho um monte de roupa preta a minha com pelinho. Que na máquina, por mais que eu não misture. Pega. Não sei o que acontece. Aí eu comprei esse. Que vem... Elimina pó pelos fiapos de tecido sem danificá-los. Um rolo adesivo com 100 metros. É picotado em 21 folhas. Então tem a folhinha. Você vai usando e vai descartando. Eu adoro. É da Scott Bright. Eu deixo aqui no meu guarda-roupa. Comprei essas folhinhas aqui. Que é panos multiuso. Limpa sem deixar macas nem fiapos. E contém dois panos. E eu peguei esse de cruzinha. Muito bonitinho. Vou deixar um na pia e o outro pra dar brilho nas coisas. Ah, tá. Esqueci de mostrar isso aqui. Lá na loja Havanha eu comprei esses paninhos. Esse aqui é pra colocar no fogão. Na beiradinha do fogão. E ele é de... Muito fofinho de cupcake com bulinho. E eu paguei nele... 1,99, ó. 1,99. Aí eu comprei esse. E comprei esse aqui que eu achei muito lindo. Que é de galinha. Um galinhazinho assim. Também custou 1,99. Aí voltando para o extra. Eu comprei dois kits que eu achei mega barato. Esse aqui é da Tramontina. E eu amo essa marca, gente. Contei três facas para o churrasco. Três garfos de mesa. Três colheres. Três colheres pra chá. Aí como eu comprei dois. Eu fiz o joguinho de seis. Que é a conta perfeita aqui de casa. Então, eu pretendo voltar lá e comprar mais dois. Eu devia ter comprado mais dois, gente. Estava R$ 16,90. Da Tramontina. Ótima qualidade, ó. Eu devia ter pego mais dois. Mas não peguei. Vou ver se essa semana eu vou. Comprei meias. Meias brancas. Normalzinha. Comprei uma vassoura. Eu estava precisando. Paguei R$ 10,00. Também da marca Scott Bright. Estava na promoção. Aí eu comprei. Cabinho aqui. Cinza. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês. Ensinando vocês. Personalizar as vassouras de vocês. Pra ficar chique na lavanderia. Aí no extra também. Eu comprei um paninho de prato. Que eu achei muito fofinho. Esse aqui, ó. Ai, que linda essa vaca, gente. Uma vaquinha de vestido. Olha que gracinha. Eu achei muito linda. Muito colorida. E eu adoro cozinha bem alegre. E comprei. Que estava na promoção. Mas também eu devia ter comprado umas três. Essa assadeira. Ela é de tefão. Boa. Pesadinha. Muito boa. E ela estava na promoção por R$ 9,90. Devia eu ter pego mais umas duas. Me arrependi. Mas tudo bem. Também não fica assim. Fazendo muita coisa. Aí, por último. É, gente. Por último. Eu peguei esses dois. Essas duas garrafinhas. Aqui eu vou colocar azeite e vinagre, gente. E agora eu acho que é o de azeite é esse. Não, o de vinagre é este. E de azeite é este. Aí, assim. Porque as tampinhas são diferentes, ó. Uma tampinha assim. Acho que essa daqui é de vinagre, ó. Né? Muito linda essas garrafinhas. E o outro é só um coisinho aqui. Coisinho desse lado. Acho que é, gente. Acho que é. Eu vou colocar azeite e vinagre. Olha que fofura. Muito linda. Vai ficar lindo lá na cozinha. Então, foram essas minhas comprinhas do lar, gente. Hoje eu estou morrendo de sono na minha cara de cansaço. Porque eu estava na rua até agora, gente. Então, essas foram as minhas comprinhas. Se você gosta de vídeo assim, clique em gostei. Se inscreva no meu canal. Vamos fazer esse canal crescer junto. E se você gosta de dicas de casa, essas coisas. É só deixar o comentário aqui. Que eu sempre faço pra vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.